Nossa trip começou em Manaus acompanhando um grupo de pescadores de vários locais do Brasil o pessoal na manhã se reuniu na frente do hotel e fomos embarcando num translado até o rio Atumã que seria o nosso destino nessa pescaria o rio Atumã é afluente do rio Amazonas um rio muito frequentado pelos pescadores esportivos de todo o Brasil e há pouco tempo atrás o Atumã foi criado uma reserva de pesca esportiva e essa reserva trabalha com cota zero protegendo o Tucunaré que é o palco principal do nosso programa chegamos na margem do rio Atumã e já vimos o Atumã bem seco isso já deixa o pessoal bem animado e muito ansioso e num transfer de lancha rápida fomos até a pousada a pousada que a gente ia se situar nos dias de gravação e no outro dia já iniciando bem cedo a gravação do nosso programa na expectativa de um excelente dia de pesca Fala aí galera, bom dia iniciando mais uma pescaria estamos no rio Atumã eu tenho certeza que muita gente gosta de iniciar o dia assim, dessa forma com uma neblina pouco barulho os pássaros cantando isso aqui deixa o pescador aquela adrenalina no coração iniciando o dia de pesca e a gente está também da mesma forma porque assim como vocês eu sou um apaixonado por pesca escolhemos o rio Atumã para fazer esse programa o Atumã é o rio próximo a capital do Amazonas, Manaus fácil acesso e nos últimos anos foi um dos rios que deu mais Tucunaré foi criado aqui no Atumã uma reserva onde só pode a prática do pesca e solte essa reserva já está no terceiro ano e isso está fazendo com que as pousadas se beneficiem bastante porque não pode mais matar Tucunaré dentro da reserva então a cada dia que passa conversando com o Giovanni, meu guia João Paulo e o pessoal tem comentado comigo que tem aumentado sim a quantidade do Tucunaré e eu também já vim aqui antes e voltei agora tenho percebido que realmente não só a quantidade como o tamanho do peixe já aumentou então vamos fazer essa pescaria para mostrar esse destino de pesca aí para vocês que é o rio Atumã um rio fantástico com muito Tucunaré a sul está no nosso programa Pura Pesca vamos lá pessoal vamos dar uma dica agora para vocês uma montagem muito legal que eu gosto de fazer com o Shed que você usa dois tipos de pesos diferentes vou mostrar aqui na minha mão um peso é uma oliva que pode ser um bullet também e outro é um pezinho downshot que vem com uma alça para você utilizar ele onde você quiser eu vou mostrar para que que essa alça aqui é importante então a montagem que eu vou fazer é com o meu Shed primeira coisa que eu vou fazer é passar esse peso com a alça aqui na frente do anzol e deixo ele aqui e escuche de esse peso ele vai ficar aqui embaixo tá quando eu for arremessar ele ajuda no arremesso ele corre para cá na hora do trabalho da isca ele corre para cá e ele baixa mais a isca para descer só que mesmo com esse peso ainda estou achando que está leve em algumas situações com o Shed menor ela vai servir legal mas para esse Shed aqui eu ainda vou colocar mais um Shumbo Oliva na frente quando o Shumbo Oliva não estiver entrando passando a linha você pega o próprio anzol e abre um pouco mais aqui na frente da chumbada que às vezes na hora da fundição fica resto de chumbada e não passa a sua linha ó aí passou agora e aí agora eu vou dar o meu nó aqui dá um nó enforcado mesmo se quiser colocar uma miçanga antes pode colocar tirar o excesso aqui da linha esse excesso da linha que fica quando você faz o nó pode parecer bobagem cortar mas ele faz uma pressão na água e às vezes faz a tua isca girar tá então eu vou utilizar dessa forma aqui vou até dar uma apertadinha nesse Shumbo para ele não correr muito ele pode até correr mas correr devagar eu quero que ele segure na frente da isca para a isca descer mais e eu vou fazer dessa forma aqui então tem um Shumbo dá um shot aqui e tem uma oliva na frente para descer a isca assim eu posso jogar no meio da galhada que não vai enroscar às vezes até enrosca mas a possibilidade é menor tá e aí eu vou jogar próximo desses galhos secos aí esses troncos caídos essas árvores velhas aí vou jogar do lado e vou vir deixando ele descer bora ver se tem um tucunaré grande do lado vamos lá e aí e aí e aí Um lugar que eu gosto muito de arremessar é próximo desses galhos secos, esses pós secos. Quando ela gosta de fazer o ninho próximo ou no próprio pau seco, então você joga o shed e vem trabalhando no fundo e às vezes bate-peixe, é um lugar muito promissor para você bater, é pau seco, árvore seca. Vem cá, Tocuvi. Tocuvi, isso aqui é o shed, né? Vem cá, rapaz. Quase para sair. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Peixe bonito, hein? Vem cá, rapaz. Olha o shedzinho aqui, ó. Shedzinho do papai. Uma fêmea. Uma paca-açu. Está saindo da coloração de paca, entrando para a coloração de açu, bem esverdeado. Os peixes daqui são bem esverdeadinhos assim, né? Vou jogar novamente lá na ponta, onde bateu esse, que às vezes eles estão de casal. Eu acho que eu vi um peixe rebojando antes de bater essa fêmea aí. Pode ser o casal dela, o macho. Vamos ver. Aqui é a montagemzinha. Botei três chumbadinhas bem levezinhas para descer. Bem lentinho. Vamos ver se tinha outro peixe lá ou se era essa mesmo. E aí, oferta e não vim, as perdi a 번a. Ah, vou te dar! E aí! E aí! Ébto! E aí! A pau a pau! E aí! A pau a pau! Apapá, olha só o apapá, maravilha de peixe, a gente nunca esperou que fosse entrar um apapá aqui ó, trabalhando o shed, entrou com vontade o apapá. Peixe forte hein, peixe forte apapá, foi embora, peixe é muito difícil de você embarcar, os saltos dele aí são fantásticos, mas ele vai embora fácil, 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 valeu, surpresa boa, a gente não estava realmente esperando o apapá. Até a próxima. E aí, Arona, sai daí, é muito galho, ele leva lá, ele leva lá. Se não, a volta que ele está dando no tronco já, vê se olha lá não, olha o trabalho que você vai me dar meu filho. Por isso que a linha tem que ser boa aqui meu patrão, não foi linha boa. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí, olha a dificuldade, meu amigo, Arona. Então a gente já encontrou apapá, punaré, arona, é muita espécie aqui, justamente pelo fato de que a reserva está funcionando. A quantidade de peixe, a quantidade de peixe vem crescendo a cada ano, isso aí a gente está conversando, o próprio Giovanni aqui me falou, e a cada ano que passa a cada ano que passa a quantidade de peixe aumenta cada vez mais. E isso é muito bacana para quem trabalha da peixe esportiva, saber que com a reserva você vai ter uma quantidade de peixe a cada ano maior. Então, para o próprio empresário montar pousada num lugar desse, é até uma certa segurança, porque ele sabe que vai ter peixe nos próximos anos. Então, que isso sirva até de ideia para políticos do Brasil, começar a encontrar áreas com potencial para transformar em reserva onde a peixe esportiva pode trabalhar. Que aí, quando o cara transforma uma área em reserva, os empresários começam a querer abrir operações de pesca nesses lugares, porque ele tem segurança que daqui a um ano, dois anos, três anos, vai ter o peixe lá. Imagina você, um empresário, encontra uma área boa, abre uma pousada, começa a divulgar o lugar e o pessoal vai, mata, 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 mata. Daqui a um ano, diminui o peixe, daqui a dois anos, teus clientes vão lá, vê rede em tudo que é canto, gente gelando peixe, o cara não volta. E aí a pousada quebra. Então, para o governo incentivar a abertura de pousadas, incentivar a quantidade de emprego, precisa primeiro criar mais áreas de reserva de pesca, como essa aqui. Isso é fantástico. Tchau. 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 Lula. Sai daí. Vem para cá para fora, vem. Ah, no pau. Vem. Isso aí. Vem para cá para fora, rapaz. impressionante como o peixe procura sempre o tronco é uma forma de defesa dele, né então ele vai direto no tronco, não tem jeito o conaré é muito inteligente peixe bonito vem cá, vem olha só peixe bonito do gig impressionante como boca assim de lagoa como sai peixe lindo do tucunaré arrepia aí bonito o tucunaré o tucunaré daqui é muito forte meu amigo o tucunaré valente aqui no Atumã já pesquei em muito lugar mas aqui é impressionante a força do tucunaré o tucunaré é diferente do tucunaré do Atumã vai puxar pra beira aqui pra soltar ele lá na margem pra proteger de repente ter algum boto tem que ficar de olho o tucunaré boto daqui são inteligentes mas daqui não, né o boto é um bicho muito inteligente então se você solta ele lá no meio é uma presa fácil e já dá vai embora vai isso lá pra beirinha se proteja meu filho é até que não veio o boto mas é impressionante as vezes o boto a gente não tá vendo ele e aí ele fica embaixo do barco e aí você solta achando que não tem nada quando vê só o rebolho do boto pegando peixe então quando você estiver pescando no rio assim é interessante você ir pra beirinha pra tentar proteger o tucunaré vamos de novo lá no jigue impressionante ele pega ele já vai direto pro galho mas é inteligente demais peixe sai daí sai sai meu filho de onde você veio olha o líder enroscando olha sai daí nem é tão grande não mas tá no meio da galhada toda sai daí sai daí tô te vendo cara peixe tá lá peixe tá lá nessas horas aqui não tem jeito galera tem que ter calma tem que ter calma as vezes folga um pouquinho ele ele sai tá aí tá aí pra trás danado pode pegar ele se quiser ele pega ele vai direto para o galho não tem jeito não é valeu meu amigo a forma de defesa dele é pegar obrigado Giovanni e já vai direto para o galho peixe bonito então é a defesa natural do tucunaré pegar e ir direto para o galho não tem não tem muita coisa você fazer vocês viram que eu tensionei a vara levantei a vara mas ele já correu de lado já indo para o pau valeu tucunaré você já fez a festa valeu foi né a diferença de você usar uma linha boa ela puiu mas não arrebentou a linha puiu mas não arrebentou então isso prova que a linha é boa desgrave as melhores regiões da Amazônia com a 80 Up Amazon Trip uma agência especializada em turismo de pesca na Amazônia com pacotes exclusivos a 80 Up vai surpreender você com as melhores operações e regiões da Amazônia venha viver essa experiência inesquecível contatos pelo fone 91 98407 2916 ou acesse o nosso site www.80up amazon.com.br o nosso site Eita, que bonito, rapaz. Ele veio com a boca aberta, rapaz. Eita, pancada bonita, tá aqui na superfície, é outra coisa. Charuto. Vou tirar aqui, calma. Não machucar esse cara. Tá, que bonito na superfície. Valeu, peixe. Empaca. Vai lá, vai. Valeu. Tchau. 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 no braço, rapaz. Este brabo, hein? Tem que tirar no braço. Muita galhada. Muita galhada. Valeu! Tocou na arena hélice. Palpite do Giovanni. Eduardo, bota essa isca aí. Mas a isca estava roncando bonito, hein, Giovanni? E aí, bocudo a hélice aí, ó. Essa aqui é de peixe grande, meu amigo. De peixe grande. Olha lá. Olha lá, rapaz. Lindo peixe. Peixão. Olha a hélice aí, ó. Batendo direto aqui no lago até aparecer o cara e apareceu gigante. Olha lá. Não conta conversa. Quando ele vê uma hélice passando, roncando na cara dele, não conta conversa. Lindo peixe. Lindo peixe. Olha lá. É esse o troféu que a gente procura. O pessoal que vem para a Amazônia vem sempre atrás desse peixe aqui, ó. É o troféuzão do rio Watumã. Tá vindo pra esse cara. Vai lá, cara. A hora que você quiser ir embora, sai bem devagar. bem devagar, bem devagar. Oh, saída bonita, hein? É isso, né? Não, não. É isso, né? Não. É isso, né? É isso. É isso, né? Música Música Viagem de procurar os troncos, mano. Você tá louco. Esse daqui. Toda hora procurando o tronco. É impressionante. Ai, tá na beirinha pra sair. Tá na beirinha pra sair. Tô pelo lado dele agora. Soltou a primeira garateia. Ó. Tá pelo lado dele agora. Tá pelo lado dele agora. Agora eu vi que a vara é forte. Acabou. Já não quebrou. Aqui a vara é forte, nego. Vem cá, vem cá. Vem cá com o papai Eduardo. Vem cá. De novo o peixe bateu. Correndo pro tronco. E de novo foi no braço. É impressionante o peixe daqui. Vou pegar ele pelo rabo aqui. Ele tá numa situação ruim. Assim, ó. Ó, aqui, ó. Calma. Calma. Calma, peixe. Agora sim. Tá pego, nego. Olha aqui. Olha aqui como é que o papai tá. Aqui, ó. Será que o negócio não tá difícil? Peixe pega aqui e vai direto pro tronco, meu amigo. Tem que tirar no braço. Ô, vara forte, ó. Mostra aqui. Essa vara aqui, meu amigo, já tirou de peixe de dentro do pau. É vara forte, meu amigo. Não é brincadeira, não. Esse peixe tá de boca aberta ali. Mal jogou, já pegou. Olha lá. Ó a isca aí, ó. Ó a isca aqui, ó. Isca de hélice boa. Essa aqui dispensa comentários. Ô isca pra pegar peixe, é essa aí. Oxigenamos legal o cara aqui. Chegou a hora de dar vida pra ele. Tucunaré a sul do Atumã. Peixe forte, viu? Eu já peguei tucunaré em muitos lugares, mas é impressionante a força do peixe do Atumã. É um tucunaré extremamente forte. E como ele sabe que o lugar que ele tá aqui é cheio de galhada, ele pega, ele vai direto pra galhada. O guia, o Giovanni, já anda ali com óculos de mergulho, pra na hora que precisar mergulhar mesmo, pra desenroscar, os guias daqui sempre andam com óculos de mergulho, porque além de ser um local com muita galhada, muita estrutura, o peixe quando ele pega, ele vai mesmo direto no meio da galhada. Existem rios que quando você pesca assim, tem pouca galhada, mais o praiado, aí você consegue trabalhar o peixe legal. Mas aqui não. Aqui a estrutura é muito cheia de galho. Aproveitar e falar do equipamento que a gente trouxe no dia de hoje aqui. O material que eu tô usando hoje, primeiro falar desse conjunto aqui, é a vara pulse da Redai. Essa aqui é 6.6 pés, 12,20 libras, com a carretilha da Scient Soli, uma carretilha de 7 rolamentos, 175 gramas. A linha que eu tô usando nela aqui é a X4 Upgrade da YGK, de 40 libras, tá? E o líder, vou colocar a vara aqui, é esse aqui ó, o Absorver de 60 libras da YGK, tá? A isca que eu tô usando aqui é o Slow Shed da Monster 3X, assinado por mim, uma isca muito legal pra você trabalhar no fundo aí. Aqui, os Tucunares Assus, outro conjunto aqui, a vara Viking Hélice, da Redai. Essa aqui é 6 pés, 6 pés, 14,25 libras. Vara Fantástica, uma das melhores varas que eu já usei na Amazônia, tá? A mesma carretilha Scient Soli, a única diferença aqui nesse conjunto é a linha. Essa aqui não é a X4, é a X8, de 55 libras e o líder é o mesmo, o Absorver de 60 libras. A isca aqui que eu tô usando é essa aqui ó, a isca Yara Adevassa, isca de hélice que eu gosto bastante, levanta muito o peixe. Outra isca que eu tô utilizando aqui, que tá um sucesso, não só comigo, mas muitos amigos que têm ido pra Amazônia estão falando muito bem dessa isca, é a Destroyer, da isca Yara. Uma isca de meia água, que tem um rato em que chama muito o peixe mesmo. E aqui a garateia que eu coloquei nela é uma número 2, STX, da Al, né? Uma garateia 4X, extremamente forte. Pra abrir essa garateia aqui é muito difícil. O alicate de contenção que eu tô usando é esse aqui da Jogar. Um alicate que já vem com balança, você consegue já pesar o peixe aqui e vem com uma corda de proteção pra você não perder o peixe, muito importante. Aqui eu tô utilizando a camisa de proteção solar 50 a mais da Fishing Co. A camisa que seca rápido e o tecido dela não aquece no sol, não esquenta muito. O óculos é o óculos matuto, também um óculos polarizado, que ajuda pra você enxergar o peixe aí. Quando o peixe estiver numa profundidade de meio metro ou metro, às vezes você consegue enxergar com o óculos polarizado. Beleza? Então esse foi o nosso material de pesca que a gente trouxe no dia de hoje. Na próxima pescaria a gente abre a talha pra você. Pessoal, a isca de hélice é uma isca que normalmente gira no próprio eixo na hora que você tá trabalhando. Ela faz esse giro aqui em algumas vezes. E quando você trabalha a isca durante o dia inteiro, ela torce a linha do pescador. Então uma saída é o cara utilizar o girador aqui na frente da isca. Mas eu prefiro colocar o girador, tá? Sem o snap. Então qual é o girador indicado pra fazer isso? É o girador com dois solid rig, um de cada lado. Ou um girador que não tenha argola. Que a argola, quando você vai depois colocar a linha principal, a argola você pode acabar perdendo o peixe. E aqui não tem como a linha sair daqui. Então pra colocar aqui, como é que eu faço aqui? O afrouxa o pitão da frente aqui, ó. Desenrolo ele aqui um pouco. Desenrosco ele um pouco aqui, ó. E aqui com o alicate eu faço um pouquinho de força aqui. Pra ele descolar daqui. Aí. Descolou. Acho que já passa. Deixa eu ver se já passa aqui. Mais um pouquinho. Agora vê se já passa. E agora eu fecho ele. E aperto novamente. Porque quando eu aperto ele tem uma buchinha aqui de metal que ele não deixa o pitão abrir com a porrada do peixe. Então, ó. Fechei ele. Apertei. E aí ele trava aqui. Centraliza. E aí fica dessa forma aqui, ó. E aí eu tenho um girador aqui na frente. E aí vai dificultar a minha linha de ficar torcendo. Pode ser esse tipo de girador. Pode ser o girador rolamentado. Que é até melhor. Só que como acabou os meus. Vai esse mesmo. aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. pode girar a minha linha. Pode girar à vontade que não vai torcer a minha linha. Então é bem simples de fazer. Basta você apertar o pitão pra depois não ter problema com ele abrir. Dica simples, mas que vai te ajudar bastante quando você trabalhar isca de hélice. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Olha só o bitelo Ai, sai do pau Sai do pau, sai do pau Eu não acredito que ele foi pro pau Tá aí, tá aí Tá tentando tirar a isca no pau Tá em outro pau Mergulha, Giovanni Tá em outro pau Vai, vai, vai 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 que é grande, cara Tá bem aqui ele Tá bem aqui o peixe Vai que é grande, cara Ligeiro, mano, ligeiro Pega o peixe, deixa Vai, vai é grande, cara Vai, vai é grande, cara Vai, 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 vai é grande O peixe de encerramento, meu. Pega esse peixe, mano. Pelo amor de Deus. Pega esse peixe. O peixe tá aí, mano. Tá. Rapaz, tiramos o peixe na unha. Obrigado, Giovanni. Obrigado, meu amigo. Foi difícil, viu? Foi difícil pegar esse cara. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá, vem cá. Ele é muito inteligente. Ele vai direto pro galho. Impressionante o que esse peixe faz pra soltar. Impressionante. Aê, tá pego. Valeu, Giovanni. Filma esse cara aí que metade do peixe, sem dúvida, é ele. Valeu, meu parceiro. Obrigado, viu? Isso aí é determinação. Isso aí é determinação. Olha lá o troféu. Olha lá o gigante. Maravilha de peixe. Gigantão. Muito obrigado. Eu tava aqui rezando pra esse peixe sair daí de dentro da galhada, porque não é fácil você pegar um peixe grande. Impressionante. Esse peixe eu tava recolhendo já. Eu tinha desistido. O Hugo também já tinha desistido. Ele põe pra baixo e levou a isca. Então, são as surpresas da pescaria. Valeu, Tucuna. Valeu, Tucuna. E a importância de uma linha boa, né? A linha saiu por dentro de tudo que é tronco. E ela não quebrou. Olha lá. Olha lá o bichão. Lindo Tucunaré Açú. Lindo, lindo, lindo peixe. Esse é grande, papai. É o bitelo aqui do Atumã. Valeu, é atrás de você que a gente tá, cara. É atrás de você que a gente tá. Lindo peixe. Última vez aqui. Troféu do rio Atumã. Provando que aqui no Atumã tem muito peixe grande, meu amigo. Muito peixe grande. Olha lá. Esse é o Açú do Atumã. Valeu, peixe. Vai bem devagar. Vai lá, vai. Muito bem. Muito bem. Vai lá pro fundo. Aproveitando, agradecendo o meu guia Giovanni, que 50% desse peixe aqui foi ele. 30% foi a linha, 10% a isca e 10% eu. Porque essa linha também, meu amigo, segurou o peixe no meio da galhada. Com esse peixe eu quero aproveitar e agradecer a sua companhia no dia de hoje. No próximo Pura Pesca, estaremos aqui atrás de peixe grande na Amazônia. Tchau. Manhã de sol, meu iaia, meu iô iô, quando tão louca me beija na boca de ela.